Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, espero que vocês estejam bem, uma ótima semana, domingão, pois é gente, domingão, dia 14 de maio 2023, hoje dia das mães, né, então pra todas as mães, pra minha mamãe, um feliz dia das mães pra vocês, tá bom? Vocês são maravilhosas, né? Aproveita aí pessoal, filhão, filhotada toda, aproveita aí o dia das mães aí, né, vamos filar boia na casa da mamãe, porque hoje é o dia, hein, hoje é o dia da gente pra lá filar boia, hein, vambora, daqui a pouco eu tô correndo pra casa da minha também. Bom gente, deixa eu ver aqui o primeiro comentário do vídeo, vamos atualizar aqui a página, pra gente já começar, esqueci de atualizar a página aqui, na hora empolgado já, gente, o assunto é Bolsonaro. Lula, desde que assumiu a presidência da república, o único lugar que ele consegue ir é pra fora do Brasil, até agora eu não vi ele na rua com o povo, até agora eu não vi ele, né, em um evento assim, ao público, no sentido assim de ele aparecer do nada, simplesmente chegou lá, sabe, sem combinar com ninguém, nada, mas Bolsonaro é o cara, gente, esse... Churrasquinho tá comentando aqui, deixa eu ver, o nosso amigo Churrasquinho colocou aqui, deixa eu ver rapidinho, Churrasquinho, Churrasquinho, deixa eu ver, daqui a pouco, daqui a pouco, a Globes, o All e a companhia vão descer o pau no desgoverno também, a meta é colocar Chuchu no poder. Vocês viram que o Geraldo Alckmin tava lá no MST, né, junto com o Haddad, foi lá pro evento, né, do MST, o pessoal tá chamando ele até de guerreiro do MST, o Alckmin, olha que ponto chegou o Alckmin, hein. Bom, gente, comentou aqui no vídeo, Glaze Hoffman se revolta com editoriais do Estadão, mostrando fracassos e tropeços do governo Lula. Vocês viram que tem vídeo aqui, né? Valeu, Churrasquinho! Vamos pra matéria, de volta ao Rio de Janeiro, Bolsonaro resgata cena de histórico café com leite condensado, lembram disso? E tira a onda com o preço da mortadela. Não, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu fico olhando pra esse cara, ele perdeu. Era pra ele não ter popularidade, era pra ele não ter espaço, era pra ele ficar no cantinho. Não, o cara tá em alta, mano. O cara tá com a corda toda, o cara tá com... Enquanto isso, o campeão, né, o cara que levou o troféu, a única coisa que ele consegue é viajar pra fora do país. Porque dentro do país ele não consegue nada. Não consegue andar numa rua. Eu não vi Lula ainda andando assim na rua. Tipo, saindo que nem o Bolsonaro fazia. Vamos fazer uma caminhada aqui. A não ser que tenha turma do MST junto. Aí ele vai. E esse mesmo ainda dá pobrema. Como diz o pobrema. Mas vamos pra matéria, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like na descrição. Tem chave, pix. Seja um colaborador do nosso canal. Ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas. 30 minutinhos. A live de onde foi show de bola. Foi na sacada ontem. Quem participou da live, a gente ficou ali. Aquela visão da rua, bonita lá de cima, né, bem bacana. Bom, gente, já sabe. Todos os comentários lidos e respondidos na descrição tem o link de convite para o nosso grupo no Telegram. Lá todas as matérias em primeiríssima mão. A velha e boa cena de Jair Bolsonaro tomando seu café no dia seguinte após ter sido eleito. Lembram disso? Presidente do Brasil em 2018 foi revivida nesta sexta-feira 12. Cara, ela é demais, mano. De retorno à sua residência principal no Rio de Janeiro, O capitão não teve dúvida ao se deixar gravar na mesma mesa simplesmente posta e um pouco menos bagunçada. Com pacote de pão, xícaras e lata de leite de condensado. Sua companheira é inseparável de todos os dias. No caso de Lula, seria a garrafa de cachaça, né? O copinho de cachaça. Mas tudo bem, vamos embora. Nosso presidente é top, mano. O nosso presidente Bolsonaro, né? Tá? É. Eterno presidente Bolsonaro. Mas havia uma novidade à mesa. A mortadela, símbolo da esquerda e prato preferido. Não, mano. O Bolsonaro é para lascar o cano. Mas havia uma novidade à mesa. A mortadela, símbolo da esquerda e prato preferido dos militantes. Mas Lula falou em picanha barata. Do descondenado Lula, principalmente em dia de manifestações. Bolsonaro, entretanto, aproveitou para tirar onda e reclamar do preço da iguaria. Que, pelo jeito, já não tem nada de popular. E é verdade, gente. Trinta reais o quilo. Está meio barra pesada, hein? Pois é, no país do Molusco, onde a picanha ficou para a história, não está dando para garantir nem a mortadela. Ah, meu Deus do céu. Não, eu vou, gente. Para. Eu vou dizer uma coisa para vocês, mano. Bolsonaro é o cara, mano. Vamos embora, vai. Deixa eu aumentar o volume aqui, gente. Caraca, mano. E volta aqui, ó. Meu Rio de Janeiro. Olha lá. Um sanduichinho de portadela. Tá? Parece que é trinta reais o quilo. É barra pesada, né? Tudo bem. E o leite condensado. E boa noite a todos, pessoal. Um abraço a todos. Não, mano. Esse cara... Não, agora você vê que... Não, e o pior que é engraçado, que essa semana... Eu comprei, eu compro mortadela para comer com pão. Não é bom. Aí eu comprei dez reais. Gente, quando minha namorada trouxe, que ela trabalha no mercado, né? Ela trabalha no mercado. Aí é quando ela trouxe, eu falei... Né, né? Cadê a mortadela daquela? Ela falou... Meu filho, tá caro. Gente, eu paguei dez reais. Antes vi um monte, sabe? Veio... Veio... Pô, eu falei... Caramba, rapaz. Cadê? Tinha comprado um queijinho... Um queijinho de... De vez em quando, né? Quando dá a sobra, assim, um centavo ou outro. Comprei aquele queijinho de manteiga. Eu comprei quinze reais. Eu falei... Rapaz. Falei... Vem cá, aí me dê uma coisa. Esse queijo tá mais pesado, né? Ela disse... Não, filho. Aqui tá caro mesmo. E pior que é, gente. Agora, olha só. Bolsonaro. Agora tá aí, ó. Galera... Ô, pessoal. Hoje é dia das mães. Pra galerinha da esquerda aí... Vocês... Vocês, por acaso, vão fazer churrasco? Vai ter picanha com gordurinha na farinha no churrasco de vocês? Vai, vai, vai. Vai ter pelo menos mortandela. Mortandela no cardápio de vocês, vai? Pois é. Faz o L, gente. Faz o L de lasqueime. Vamos pros comentários que é melhor. Vambora. Não, gente. Bolsonaro é o cara, mano. Deixa eu ver. José Aparecido do Couto. Bom dia, meu amigo. Falta tomar remédio para o cérebro. Opa. Comentou aqui no vídeo. Lula revela sofrer de dores fortes e que toma injeção todos os dias. Pena que não é na consciência essa dor, né? Pena que não é na consciência. José Aparecido do Couto. Novamente. Essa vai defender o Lula até o fim. Essa daqui vai defender... Olha, o certo não era Lula ter casado com o Janja. O certo era Lula ter se agarrado com a coxa. Não, quer dizer... Com a amante. Não. Quer dizer, com a Glaze, gente. Ô, meu Deus do céu. Glaze Hoffman se revolta com editoriais do Estadão mostrando fracassos e tropeços do governo Lula. Pra vocês terem uma ideia, a própria Janja já colocou Lula contra a parede. Já colocou até o casamento em xeque. Mas Glaze não. Glaze é a fiel escodeira de Lula. Lula pode pisar ela, pode chutar ela, jogar pro canto, né? Enfim, que ela tá lá no pé de Lula. José Maurício Mendonça. Um abraço grande, José Maurício Mendonça. Comentou aqui... Boa noite no filme Harry Potter. Acho que no terceiro filme. Um personagem careca sem nariz que assolou o mundo já esquisito do Potter. Qual era o nome mesmo dele? E ele lembra quem? Rapaz, eu tô lembrado mais ou menos da cena. Eu assisti os sete filmes do Harry Potter, eu tô lembrado mais ou menos da cena do cara. Mas não tô conseguindo lembrar o nome dele também. Depois eu vou dar até uma olhadinha pra gente ver o nome do cara. Né? Valeu, meu amigo! Celulares de senadores são ovos de ataques hackers. Tá aí? Depois eu vou dar uma olhadinha, gente. Quem é mesmo? Eu tô tentando lembrar. Eu tenho uma vaga lembrança aqui que faz tempo que eu assisti. Eu tenho uma vaga lembrança dele mesmo. Do camarada assim, né? Bom, daqui a pouco mais information. E feliz dia das mães. E o pessoal da esquerda aí, né? Bom, vê se dá pra sair pelo menos um... Um ovinho, né? Fazer um ovo no churrasquinho. Churrasquinho de ovo, pelo menos. Tá caro também. Eita, bicho, até o ovo tá caro, gente. Pelo amor de Deus! Sobrou o quê nesse governo pra pessoa comprar, né? Salame? Também? Enfim, fui. É melhor eu ir embora. Tchau.